E aí galera, beleza? Aqui é o RTV e sejam bem-vindos só para mais um vídeo de mapa dos inscritos, galera. Hoje um inscrito meu gringo... Mentira, galera, é um mapa que eu baixo na internet de Halloween. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no mapa dos gostosos dos travessores e eu trouxe quem? Quem que tá fantasiado pra esse vídeo? Adivinha. Ó, você pensa na pessoa quem é e já acontece o quê? Olha ela aparecendo ali, ó. Ó, ó. Olha como o desastre natural do Duvem. A Monquês é a vampira. Monquês é a vampira. Foi muito engraçado, todo mundo riu. Mas bom, pessoal, vamos ler algumas informações aqui do mapa. Bem-vindo aos dois travessores. Tudo que você tem que fazer nesse mapa é ir de casa em casa batendo na porta e pegar os doces. Parece fácil, não é? Mas, bem, você apenas tem que descobrir. Clica no botão pra começar, você tem que ter esse flip-back e tudo mais. Vamos começar... Eu sou a pondeza crazy. Vamos lá. Aqui, apertei. Meu Deus, tá lá importando o quê? Tô com náusea. Sou eu, sou ganho teu sangue. Você fica meio tonto, sabe? Fica meio tonto. Vira um dragão. O quê? Não. Eu sou um vampiro, como é que você vai virar um dragão? Eu não sei. Bom, é... Tudo bem... A mãe falando pra gente, né? Tudo bem, querido. Escolha sua fantasia de Halloween e aperta o botão quando estiver pronto. Mas eu não tô com minha fantasia de Halloween. Eu vou de Pikachu. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou de... De... De fantasma. Ou não? Vai de vampiro mesmo. Você trocou um whisky. Você passou meia hora pra botar um whisky e você não vai de fantasma. Eu sou um Pikachu mesmo. Você mora da hora. Valeu, mãe. Então... Ou, vai de mãe, irmão. Vai de mãe. Vou ficar com mim. É verdade. Acho que eu vou de mãe. Eu não consigo. Não, eu vou de vampiro mesmo. Vou ser eu. Demorei pra tirar essa roupa. Coleta os dois de cada casa e retorne pra sua casa. E se você se perder, olha o ponto de clamação, a marca de clamação. A gente mora nessa casa aqui. A gente mora nessa casa aqui? Eu acho que é. É essa aqui? Eita. É. É isso aí mesmo. Então vamos pedir doce. É não, é aqui. Ô! Olha aqui. Olá, pessoal. Tudo bom? Ai, me desculpem, mas eu não tenho um doce. Eu não pude encontrar o meu doce. Olha aqui. Ah, não sei. Ela perdeu os óculos dela no jardim. Os meus óculos. Eu perdi. Ah, não sei. Eu não consigo gastar os doces porque ela tá cega. Tá sem óculos dela. Ela quer que a gente ajude pra gente achar a dor e ganhar o doce. Meu irmão, eu vou jogar ovo na casa dessa véia. Calma, Munkase. Calma, Munkase. Aqui, Munkase. Procura aqui o óculos dela. Achei. Óculos. Na verdade, deu um esmeralda pra mim, né? Mas tudo bem. Deu um esmeralda pra mim também. Não, mas deu um esmeralda pra ela. Ah, muito obrigado, meu querido. Olha o gatinho. Eu ganhei o doce. Eu ganhei o doce. Toma aqui o doce. Valeu, véi. Nois. Valeu, véi. Agora cadê o ovo pra jogar na casa dela? Ele. Calma. Aqui, vamos pra sua casa. O Frank tá aqui, ó. Meu irmão, o véio. Ó, querido. O que eu posso dizer pra você? Olá, olá. Oi. É, diga. Você se importa em me ajudar? Como você pode ver, eu estava decorando a minha casa para o Halloween. Quando o meu banner voou longe e ficou preso. Se você conseguir subir naquela árvore ali e colocar num bloco de quartzo, eu vou te dar um doce. Meu irmão, tem que trabalhar. É, galera. O cara que ficou vendo gente, eu tô gostando também. Mas cadê o quarto? Tá aqui, ó. O bloco de quartzo, aí? Não, tá aqui o banner. Não, preciso do bloco de quartzo. O quarto de quartzo tá aqui na frente, ó. Aqui na frente, sim. Vai quebrar? Não sei. Tem que pegar o do banner. Tem que pegar o banner, Jotinho. Ah, tem que pegar o banner, é verdade. Pega o banner e bota no bloco de quartzo. Boa. Olha aí, Frank. Dá o doce. Ó, muito obrigado. Nada, cara. Tamo junto. Meu irmão, eu tô trabalhando pra ganhar o doce. O que você acha? Tem muitas abóboras? Não é o suficiente? Talvez eu tivesse que botar mais. Mas tudo bem. Vamos ignorar esse diálogo que não é importante. Vamos atrás dos doces. Meu irmão, eu tô com medo. Isso aqui é um cemitério. Vai lá, amor. Entre se você... Tive a coragem, vai. Vai, tá bom. Ó, não. A pessoa que vai... Eu não sei que preguiça. Traduzir, não traduzir pra mim. Ah, tem que fugir da pessoa do peito. Resumindo. Escapar do peito do peito. Ok, se eu pisar, o que acontece? Ai! Mano. Eu vou junto, sabia? Vamos, ok. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vamos, ok. Deixa eu ir, por favor. Que eu sou uma habilidosa, por favor. Tá bom, vai lá, vai lá. Obrigado, obrigado. Essas coisas de Halloween foi da hora, hein? Alguém me empurrou. Não fui eu, não. Você tava atrás de mim. Eu fazia essa pergunta. Você tava atrás de mim? Tava não, né? Eu não tava, eu tava aqui. Ok. Fica, continua aí. Evita as pressuripleiras. Ok, agora eu errei mesmo. Agora é feio que errei mesmo. Fui tá fazendo um pulo longo ali, galera. Tem um pulo longo ali. Vai, vai, vai. Não pode pisar. Eu... Andei pra frente. Irmão, o que que eu tente? Eu sou mais habilidoso. Deixa eu tentar. A gente não vai conseguir pegar o outro. Vamos ficar revezando, vamos ficar revezando. A gente tá fazendo um bom sacrifício pra ir lá. Quando a gente chegar lá, essa nojenta vai pedir pra gente fazer alguma coisa. Vai, vai, vai. Passei. Conseguiu? Boa. Você pode pisar neles. Boa, tô com a casa velha. Dá uma surra nela agora. Eee, buu. Meu Deus. Nossa, que medo. Eu te assustei. Não. Não? Então tome um doce. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Mucrida precisou dar uma pressuripleira de volta. Sabia, mãe. Por isso que eu saí correndo. Bom, vamos na próxima casa. Olha a casa vermelha aqui. Quem é o dono aqui? Não tem doce. Vai embora. Ah, Munkase. Tô aqui na campanha. Oxe, meu irmão. Cadê o ovo? Pega o ovo. Tô aqui na campanha. Tô aqui na campanha. Dogue, dogue, dogue. Não para não, não para não. Se parar, perdeu. Dogue, 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 dogue. Dogue, dogue o cachorro, é? Ah, ótimo. Essa galera nunca é divertida. Eu tenho certeza que eles devem ter algum doce. Ei, eu posso estar destrancada. Ih, a gente pode entrar. Enche o doce e saia daqui. Televisão. Olha a televisão com o ferrão. Encontro o doce. Eu acho que não é certo, a gente está na casa das pessoas. Tá bom, Cláudio. Sabe o que a galera achava que estraga a brincadeira? Deixa eu ver. Achei o doce. Ah, onde eu não estava? Ali, ó. Em cima da prateleira. Peguei. Encontro o doce. O mocho não estava para mim? Aqui? Ah, mano. Você pegou o doce, nem o mocho não estava. Meu irmão, eu só pulei. Vamos voltar, deixa eu entrar de novo. Sei não. Vamos para a próxima casa, galera. Tem uma casa aqui no canto. Você tem quantos doces, Jatinho? Tem um três. Tenho quatro, eu estou ganhando. Ah, não liguei. O que foi isso? Tá bom, né? Mamãe, tá... Aê! Ai, galera, feliz. Ô, galera, congratulation. Thanks for playing, né? Ô, eu peguei o doce e nem vi onde estava o doce. Verdade, hein? Ô, estou com fome, como o doce. Eu vou comer o doce. Que da hora, Jatinho. Eu vou te dar um doce meu, já que eu sou uma pessoa boa. Toma aí. Ô, me falta um pouquinho doce. Não, eu não dou o doce aí. Não tem mais doce não, acabou. Ô, tem uma casa que não foi nenhuma. Ai, a gente tem que voltar para casa aqui mesmo. Mas, bom, galera, eu vou te deixar um vídeo para que os senhores tenham gostado. Se quiserem mais mapas de Halloween, terror, o Moon Kids vai gravar. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até... Bye. Tchau, tchau.